Opa! 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 Que me façam bem, no meu chupus do saco, deixando tudo na cabeça Não me precisava só dizer amor, oh, oh, ah A minha santa foi quem me parrou, e eu não sei que eu me chato, desce meu calor Eu não me disseram que você é só um pouco, quem me dá esse pouco vai no ar de amor Eu não me disseram que você é só um pouco, quem me dá esse pouco vai no ar de amor Eu não consigo confundir lá, se o barulho vai me arrar o bocó Que o suco nele esteja entregado, castiga uma calma, tá dói ninguém Eu não consigo confundir lá, se o barulho vai no ar de amor Eu não me disseram que você é só um pouco, quem me dá esse pouco vai no ar de amor Eu não me disseram que você é só um pouco, quem me dá esse pouco vai no ar de amor Só que cachaceiro, meu pé Meu alambique de barro produz cachaça pra gente beber A cama escorre da pica e da bebida, ficou pra gente beber Meu alambique de barro produz cachaça pra gente beber A cama escorre da pica e da bebida, ficou pra gente beber A cama escorre da pica e da bebida, quando chegou em casa todo mundo falava assim A cama escorre da pica e da bebida, quando chegou em casa todo mundo falava assim Estudar suave, irmão, estudar suave, vou olhar demais de dançar no borro Estudar suave, irmão, estudar suave, vou olhar demais de dançar no borro Opa, 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 opa! Opa, opa!